Vambora garimpar meu povo! E hoje estamos no brechó da avó Enê pra te mostrar os sapatos que tem por aqui Mas já no início da loja, menina, já me deparei com esse macaquinho lindo que tá só 10 reais Esse topezinho combinando 5 e essa pochete toda trabalhada, gente, só por 10 reais Entrando aqui, ó, vocês já vão ver esta banca que é só de 1 real Vocês querem que eu faça o vídeo da banca de 1 real? Coloquem aí nos comentários Muita roupa de criança 3x10 E olha, pessoal, temos também bolsas Se você quer vídeo só dessas bolsas aí, coloquem no comentário que eu vou voltar aqui pra fazer vídeo só dessas bolsas E olha, o brechó da avó Enê ainda tá com muita roupa aqui na promoção, hein? E hoje nós viemos ver os calçados que vão sair por um precinho, gente Fica comigo até o final desse vídeo E olha só, gente, vou te apresentar um a um E daqui a pouco eu te conto qual o valor E diz aí, qual o preço que vocês acham que tá esses calçados? Bora lá! Vou mostrando pra vocês, gente, o tanto de sapato que vai entrar nessa promoção Olha só, gente, peguei esta sandalinha linda Ela é do tamanho 37, pessoal Olha os detalhes dela aí na frente Ela é do sonho dos pés, ó Muito lindinha também, salto fino Vocês gostam de sapato de salto fino, sandália? E mais um visando aí Que é esta, gente, no preto Mas também temos uma clarinha E olha como é que tá a sola Ela é do tamanho 36, tá? Se você usa esse tipo de calçado Esse calçado aí está num valor super maravilhoso Aqui no brechó da avó Enê, gente E já quero te dizer que é um valor só pra todos esses calçados, tá? E olha essa Usaflex, menina A gente sabe que Usaflex é um produto, assim, bem confortável, né? E essa daí, se eu não me engano, é do tamanho 33 E bora pra esse salto diferenciado Olha esse calçado, pessoal Achei ele bem interessante, o salto quadrado aí Tamanho 37, gente Bem bonito também Que entrou nessa promoção E olha o outro pé dele, como é que ele está, meninas Ele tá bem perfeitinho, olha só Mostrando direitinho pra vocês Também entraram calçados infantil, tá? E olha essa Arezzo de couro, gente Dá uma olhada Pra você que calça tamanho 33 Essa sandália linda da Arezzo Está aqui disponível no brechó da avó Enê, gente Essa cor é maravilhosa, né? Olha aí o tamanho Tá gostando do vídeo? Já deixa aquele like, hein? E olha essa sandália aí também Ela é bem colorida, né? Você gosta mais de sapato colorido Ou se não é de uma cor só Olha só Eu achei ela bem bonitinha, gente Agora vamos pra esse da Mr. Cat Da cor roxo, né? É uma sandália também Agora pra esse calorão que tá fazendo, né? Calçado assim, confortável Bem fresquinho também E olha o outro pé dela como é que está Tá bem perfeitinha, tá, gente? E essa promoção, gente Vai estar saindo bem por menos de 10 reais, hein? Então já fica comigo até o final desse vídeo E olha essa outra aí, gente Da Visano, olha Mostrando ela de pertinho pra vocês A mesma numeração E aí vou pegar o outro pé pra vocês verem também, ó E calçado, gente É aquilo, né? Cada um tem o seu estilo Como a roupa também E, ó, pra sapatilha Essa daí me parece que é um couro, tá? É um produto bem... É assim, bom E por um precinho, gente Vocês não vão acreditar E olha essa botinha no infantil também, gente Achei esse produto bem bonito E mais um Arezzo, gente Olha isso aí Meninas, vocês gostam dessa marca da Arezzo? E por aqui tem bastante, olha Mais uma E de salto, né? Pra quem curte salto Aqui você vai encontrar E também rasteirinha E olha só esse sapato aí no infantil também, gente E por agora vai sair barulho de galo aqui no vídeo, tá? Meninas, então faz parte Mas bora pra mais uma sandália Eu acho bem linda essa sandália também Da Visano Olha o salto Olha a ponta dela Toda trabalhada também Bem diferentona essa sandália aí E também entrou na promoção E mais uma de florzinha Bem fofa também Agora pra esse calorão que tá fazendo Olha E ela tá com esse solado assim também E rasteirinha, né, gente? Quem não curte uma rasteirinha? Olha aí Com esses brilhinhos na frente Olha o solado da forma que está Tá gostando do vídeo? Já não se esqueça de já deixar aquele joinha E compartilhar com a amiga Pra vir fazer aquele garimpo E chinelinho no infantil também E olha o solado, gente Produto bom Produto de qualidade Temos também saltinho Olha aí esse salto, meninas Olha esse salto Cheio de pedraria, olha Olha como é que tá ele aí Eu achei esse salto top demais E pra você que gosta de tênis Por aqui também tem esse daí, gente E pessoal Nesse sábado, dia 4 de março Esta promoção vai estar valendo ainda, tá? Então vem adquirir o teu calçado Aqui no brechó da avó Enê Porque cada calçado que eu mostrei pra vocês Tá custando só 3 reais nessa promoção, tá bom? E dá uma olhada nessa daí De saltinho quadrado, gente Achei fofa demais Mas ainda tem mais um tênis aí Que é esse, ó Que eu achei ele bem diferente Da qualidade muito top E não se esqueçam, pessoal De já se inscrever no canal E ativar o sino de notificação Que assim você não perde nenhum vídeo Fique com Deus E até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!